E a gente abre essa edição no clima da Libertadores. Na quarta-feira, o Corinthians enfrenta o Nacional do Uruguai pelo jogo de ida das oitavas de final. E o repórter Tiago Maranhão chegou a Montevidéu antes mesmo do Corinthians e fala ao vivo agora com a gente. Boa noite pra você, Tiago. Faz frio por aí, não é? E cadê o Corinthians? Chegou ou não chegou? Bem-vindo ao Sport TV News. Obrigado, Saraiva. Boa noite pra você. Muito boa noite a todos. Falamos ao vivo aqui de Montevidéu, 11 horas e 35 minutos. Mesmo horário de Brasília, só a temperatura que está diferente, cerca de 12 graus e muito vento. Estamos muito próximos ao mar. Venta bastante, a temperatura caiu bastante no final da tarde. E deve estar assim na quarta-feira, quando o Corinthians vai enfrentar o Nacional Jogo de Ida das oitavas de final da Libertadores da América. O Corinthians hoje treinou em São Paulo por volta das nove e meia da noite. O Corinthians saiu do aeroporto de Guarulhos, já deve ter pousado no aeroporto aqui de Montevidéu e daqui a pouquinho, início da madrugada, chegará aqui ao hotel. O time vai descansar durante toda a manhã e amanhã à tarde, às quatro horas da tarde, vai treinar no palco do jogo de quarta-feira. O estádio Grand Parque Central, um estádio acanhado para cerca de 20 mil torcedores, será apenas a segunda vez que o Corinthians vai treinar nesse estádio. A outra foi em 2010, num time que o Corinthians tinha Ronaldo, fenômeno no elenco. O Corinthians venceu o River Plate aqui do Uruguai por 2 a 0. Um dos gols foi marcado pelo Elias, um dos principais jogadores desse atual elenco do Corinthians. Elenco que hoje viu novidades na equipe titular. No treino comandado pelo técnico Tite hoje à tarde, Rodriguinho ganhou a vaga do camisa 10 Guilherme, que nesse momento não é mais o titular absoluto da equipe do Corinthians. O Alain Mineiro continua ali na posição do Giovanni Augusto, que é o principal desfalque do Tite. Giovanni Augusto está se recuperando de lesão. Mas o principal assunto do dia no treino do Corinthians não foi o esquema tático montado pelo técnico Tite, e sim o resultado positivo num exame antidoping realizado pelo zagueiro Iago. Quem traz essa história com detalhes é o repórter Tiago Crespo. Iago está entre os relacionados e deve ser o Piquinhos Gabriel. Ele já foi inscrito na competição no lugar do Matheus Pereira, não viajou para Montevidéu, mas está à disposição do Tite a partir da semana que vem. Já o meio campo Guilherme foi retirado dos titulares. Tite escolheu o Rodriguinho para cuidar da armação da equipe. Agora a gente está fortalecido aí, porque quando perde é momento de se fechar e de se fortalecer. Então a gente tem que se unir agora para fazer um grande jogo lá. e depois é fazer um grande jogo aqui em casa também. Daqui a pouquinho, então, o time do Corinthians chegará ao hotel aqui em Montevidéu sem o Marquinhos Gabriel. Como disse o Tiago Crespo na reportagem, Marquinhos Gabriel foi inscrito na Libertadores da América no lugar do Matheus Pereira, que é um jogador que acabou de subir da base do Corinthians. Marquinhos Gabriel inscrito na Libertadores, mas não foi relacionado para o jogo desta quarta-feira. Vamos acompanhar a chegada da equipe do Corinthians e toda a preparação para esse jogo de ida das oitavas de final. Quarta-feira, super quarta-feira no Sport TV, com rodada dupla da Libertadores da América.